O programa Clube da Noite da Rádio Progresso AM 1530 vai conversar aqui com Dona Rízia ela que esteve hoje no Routery Clube de Capim Grosso onde foi inaugurado o auditório com o nome do seu esposo o Sr. Ladino Alvino, ele que foi fundador da entidade Dona Rízia, o seu boa noite e também gostaria que a senhora dissesse para todos os nossos ouvintes como a senhora se sente nesse momento Eu me sinto bastante emocionada como o senhor já deve ter visto nas minhas palavras e muito gratificada de receber essa homenagem homenagem ao fundador do Routery Clube em Capim Grosso que foi o meu esposo saudoso de Nalvino do Instituto deixou muitas marcas, muita lembrança, muito trabalho para estar graças a Deus foi um grande amigo, amigo de todos dos humildes e também dos que tinham mais condição ele sempre nunca escolheu, nunca teve escolha por amizade ele abraçava até o maluco que passava na rua, como várias vezes abraçava a zoína e eu perguntava, mas você, zoína, tão suja, tão doente, você abraça Ah, que nada, isso aí não é nada, porque em casa eu tomo banho e tá tudo bem então foi um grande amigo e é com muita emoção, com muito carinho que nós, da família, Deus, Miranda de Deus, eu recebo essa homenagem e nós, minha família, nós estamos muito gratificados por essa homenagem e a senhora continua no Routery Clube de Capim Grosso dando também a sua parcela claro, sim, já fui, é, ingressei juntamente com ele porque nós fomos convidados para participar do Routery Clube em Jacobina mas como ele era uma pessoa que sempre tinha aquela luta e cansada pelo progresso de Capim Grosso ele achou que não participar em Jacobina e sim trazer e implantar essa grande unidade em Capim Grosso e assim foi feito, é, implantamos o nosso Routery aqui no ano de 75 ele foi o cidador e presidente em 80, 70, 85, 87 ele faleci, dois anos depois faz 26 anos que faleci, graças a Deus, muito honrado eu me sinto honrada por isso, por saber que estive ao lado de uma pessoa que muito se dedicou pela nossa cidade ele sempre dizia que gostaria de batalhar várias entidades foram fundadas por ele aqui em Capim Grosso e ele sempre batalhou e dizia que aquilo que ele não conseguisse ver veria os filhos, eu nunca me esqueço desse depoimento lindo sempre trabalhou pelo progresso de Capim Grosso uma coisa muito bonita isso aí Dona Rios, eu vou deixar a senhora à vontade para acrescentar alguma coisa que desejamos uma boa noite a todos e o meu muito obrigado oi, 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 oi Obrigado.